Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho São Paulo via Bandeirantes São Paulo Só São Paulo São Paulo Paracambuí São Paulo Bom Jesus da Lapa Eita pira Pran Brasil 2204 2 milímetros 4 milímetros Tá aí, São Paulo lá Tá aí, São Paulo Tá aí E aí E aí É, porque... Queria muito cá. É. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PASSARO BARRÃO SÃO PAULO A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo-Brasil São Paulo-Brasil São Paulo-Brasil Já acho que é a terceira viagem dele aí. Comandante Isael. Vamos buscar, como é que é quando? Quando eu mandar a liberar, ele vai... Aí. Olha, vem aqui de velho de velho. São Paulo, Rio de Janeiro São Paulo, Rio de Janeiro São Paulo, Bom Jesus, São José da Lua S.S.J.S. Paraíso S.J. Paraíso De Goiânia para São Paulo? De Natal para São Paulo Natal São Paulo Espinoza para São Paulo Entrando São Paulo, chique-chique São Paulo, chique-chique-chique S.J. Paraíso